O empresário local preocupa com a folha e necessidade básica a Rússia e Distributores. O empresário Ida Rússia posta o administrativo remissio município Eleu-Hatetem necessidade básica com a distributora Sirafan Folinsai a fim de implementação em estado de emergência da CIA. O ministério do Turismo e Comércio na Indústria controla a folha em sessão com os distributores no Nela implica o empresário e a área rural. Menezer, empresa, importação e exportação, Lissum, Pascoal, Surimali, comenta que a folha necessidade básica sai causa a essa mudança a folha mundial que implica a essa pandemia de covid-19. no Nolorescência. E aí, se não fosse importação, se fosse local, o que fosse importação? Agora, o preço sai do mundo. Agora, a fábrica, o nosso suplemento, o distributores, são um sustentável com os produtos. Os vistas, o seu suplemento, o que fosse importado o serviço de remissão, o investimento, o que fosse importado? O que fosse importado o preço, o preço sai do mundo? O preço do mundo é só para o preço, e não há tempo. Rony Silva, Domingos de Deus, RTTL.